E aí pessoal, tá sem grana no GTA? NinjaMods, link na descrição. E aí pessoal, DK falando pra mais um vídeo do canal, é que você ligou, galera, no vídeo de hoje. Então, bem aqui galera, com a nossa terceira turnagem, galera. E essa vez com essa vanzinha aqui, galera, que tá todo mundo usando ela na sessão, galera. The Class Bomber, Bomber, sei lá, é isso aí, Bomber, né? Então, vamos mostrar aqui no celular, lá no site da Belly, pra vocês, essa vanzinha aqui. Lembrando que poucos carros dessa atualização aqui são caros, tirando o Vibe Destino, que é 225 mil, né? A vanzinha aqui é R$ 32.500, né? Bem baratinho, galera, você faz uma missão aí, já dá pra comprar ela, depende da missão também, né? E essa vanzinha aqui, você tem uma gama de personalização muito vasta, galera, muito vasta. Ela é uma das melhores pra ser tunada, né, galera? Na minha opinião, claro, né? Mas vamos tunar ela agora, né? Eu ainda não tunei ela, só visto que os players na sessão com ela, né? Então, vamos ver se ela tem mesmo algo do que ela tem pra oferecer, né, galera? Então, eu vou levar o carro lá na Bane, tá? Então, quando chegar lá, eu volto com vocês. Vamos chegando aqui, galera, com a nossa vanzinha aqui, combi, sei lá. Eu tenho vontade de comprar uma combi agora, né? Tenho vontade de combi. Essa vanzinha aqui me lembrou, deu essa vontade. Então, vamos lá. Vamos tunar essa criança aqui, vamos ver o que ela é capaz. Se realmente essa criança aqui vai dar o que oferecer. Eita, pô. Já ficou rebaixada aqui, né? Então, vamos lá, galera. Eu vou tunar aqui. Vamos dar aquela caprichada monstra nessa vanzinha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí